Oi gente, tudo bem com vocês? Julie chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com vocês. E hoje a gente tem mais uma performance do America's Got Talent de 2023. É o Avantgarde Impresses the Crowd with Espetacular Dance. É a performance final. Eu quero convidar você para assistir junto comigo. Vamos lá? O sincronismo delas é muito bom, gente. Olha! 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 Olha!